Tudo pronto para a descolagem, senhor. Podemos partir? Sim, sim. Um segundo. Estou recebendo uma mensagem via rádio. É a sua mãe. Pergunta se o senhor trouxe o casaquinho. Há coisas que não vão mudar. Nem com o Jack Potestre de 100 milhões nesta sexta-feira. Euro milhões. Há 10 anos a criar cêntricos de um dia para o outro.